É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Meu querido diário Daqui a alguns dias, a minha mãe faz aniversário E eu não sabia o que ia dar de presente pra ela Então saí pra ver se pintava alguma ideia, né? Passei por uma loja de chás E como estava com sede, parei pra tomar um bem geladinho Hum, que delícia! Logo comecei a olhar tudo Ai, tinha canecas super bala Olha essas com carinha Amei as latinhas E essa xícara toda pintada com flores Ai, que dez! Fui olhando, olhando Tinha muita coisa bonita e gostosa Adorei os pegadores de mel Com abelhinhas E essas galinhas de enfeite Que engraçadas! Os cestinhos Acho que a minha avó ia curtir demais Nossa! E as caixas pra guardar chá Que tri! Outra coisa super legal É a pedra de chá Que os tibetanos carregam nas viagens Eles cortam a pedra em pedacinhos E vão fazendo chá Por aqui, a gente só usa de enfeite, não é? Aí, me lembrei Que estava procurando um presente pra minha mãezona E resolvi escolher um chá bem gostoso Lá tinha muitos Mas muitos tipos de chá Tem até o chá da amizade Que um dia eu vou dar pra Bete Aí, a vendedora me mostrou O chá de morango com nata Bem docinho E foi esse o presente que escolhi É claro Que eu também vou tomar esse chá Super gostoso com a minha mãe Sabe, meu diário Me contaram que o chá É uma bebida muito antiga Que foi criada na China Muito antes de Cristo Por um imperador De nome engraçado Xenunque Bom, né? Por hoje era só Tchau, diário Tchau Tchau, hein?